Conversas de elevador Episódio de hoje, O Coelho Pega essa cenoura e tira no seu cú, fila de uma cú Hoje eu acordei disposto, acordei alegre, bem feliz, bem humorado pra ir trabalhar Mas o meu dia não começou melhor Beleza, essa merda tá quebrada Por quê? Eu apertei o térreo, isso aqui tá subindo, cara Eu devo ter apertado antes de você apertar o térreo e aí ele subiu Que bosta, viu? Tá saindo essa festa de merda, ainda esse elevador que não funciona Calma cara, você tava numa festinha Festinha? Eu tava num chiqueiro, cara, um chiqueiro aquilo Aquele moleque é um porco, a mãe dele também é uma porca O pai é porco, os convidados é porco, o menino é um nojento Tava na festa dos três porquinhos Deve ser no primeiro andar, né? É, um moleque idiota lá do doze Cheguei aí, pensei naquela festa de criança Um bando de marmanjo porco nojento E ó, ó, quatro horas da manhã Me exploraram, me exploraram aí Um bando de gente porco Humilhando coelho Eu lá, um coelho Puxo o rabo, judia Uns cavalos, cara Eu detesto esse povo, detesto Tudo um... Uma molecada folgada Mas pelo menos comeu salgadinho de graça, né? Hehehehe, e você acha salgadinho de merda? Fedido que nem eles Você tá falando isso, sabe por quê? Por que você não passa de hamburguesinho besta? Tudo bonitinho, um boizinho Ele vai ficar lá na internet Tchic, 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 tchic O cara engabatado faz isso Fica na internet batendo papo Ah, seu coelho, ó Eu trabalho na rua Eu ralo também Trabalha na rua? Será que é trabalhar na rua? Trabalha na rua isso aqui, cara Você já colocou um troço desse na cabeça? Não, graças a Deus, não É, então, ó Coloca Tá sentindo? Não dá pra ver nada com isso aqui Você consegue respirar dentro dessa merda? Não é quente aí? Tá sentindo? Tá vendo? Eu não consigo ouvir nada É, isso que é bom Porque você não ouve Mas eu tô te ouvindo Você nem tá vendo Mas ó, eu tô fazendo caneta pra você Viu, seu idiota? Fica aí com isso aí Cansei Eu não ouço nada aqui pra quente Mas até que é legal essa cabeça de coelho aqui, ó Pô, não é tão manso não, cara Eu não como cenoura, mas não como ração Você tá muito nervoso, cara Você precisa relaxar Que tal as cosguinhas do coelho? Sai, coelho tarado Ai Quem é que tá aí? Ai Cadê o senso de... Ai, eu não acredito que é você, Edgar Que tarado Eu não sabia que você tava aqui Gente! Ai, o que que você tá fazendo aqui? Não acredito que é você de novo A essa hora, Edgar Tinha um cara aqui nervoso Que cara, Edgar, que cara Que cara Que cara Você não percebe que você tá louco? Cadê o cara que tá batida? Você é louco Eu não tenho tempo pra te ouvir Não, calma Nunca mais encosta na mão em mim Calma, eu não consigo morrer pra você, calma Ele pegou a cabeça Ele pegou a cabeça Ele pegou a cabeça e pôs a minha cabeça Pega essa cabeça Põe aqui E fica com ela pra sempre Não, não, presta atenção Tinha um cara aqui, nervoso Corceguinha do coelho 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 Obrigado.